Música Cara, na realidade a gente estava planejando, sim. Estava planejando e meio que muito rapidamente, ao contrário do Miguel, as coisas acabaram acontecendo. Foi muito legal, foi especial ainda mais quando a gente soube que era uma menininha, a gente ficou muito feliz. Mas eu queria mais um até, mas eu fiquei muito feliz que era a menininha, que se a gente não for ter jeito, ele não for querer ter mais um, pelo menos a gente já teve um casal. Música Música Então, cara, o lance dela me contar foi um lance curioso. O que aconteceu? A gente estava no Alasca, uma viagem a trabalho, e a gente estava lá, tal, aquele frio de menos 75 graus, mais ou menos. É um lugar meio diferente, né? E a gente naquele negócio, vai, vai, ela, meu, tem um negócio pra te falar. No dia do aniversário dele, lá na janta, a gente estava jantando com os amigos. Falei, o que foi? Está com frio, penamonia, alguma coisa assim? Ela, não, está aqui, pegou e me mostrou o resultado, estava grave. Eu levei, mostrei pra ele no Alasca, foi super gostoso. Foi uma surpresa, porque a gente tinha acabado de iniciar o processo de tentar ter o segundo filho. E foi na primeira tentativa, já descobriu que estava grave, que estava vindo mais um neném aí pra gente. E a notícia sedada lá no Alasca, é um negócio super diferente, no frio de arrebentar, e aí a gente conseguiu, depois dessa notícia, fazer com que a viagem ficasse muito mais calorosa, né? É, a Luísa foi pra Alasca, ela é bem, ela já é bem viajada, né? Está sendo uma delícia, né? É uma descoberta, é muito diferente o menininho da menininha, apesar que a Luísa já tem o professor Miguel, né? Ele já era uma família, já era uma família constituída, e a Nenê veio pra somar, e ele aceitou muito bem, nós também, a gente, do mesmo jeito que não poderia deixar nunca de dar atenção pra ele, a gente focalizou nós três, nós três em darmos atenção pra ela, então foi um negócio bem bacana. Ele ensina tudo, Luísa, vamos brincar de luta, Luísa, vem cá, Luísa, ah, ah, então, meu, está sendo muito legal. Então, o fato do sexo, eu sempre tive pra mim que seria ideal um casal. A gente hoje pode dizer que tem as duas experiências, né? Tanto do menino quanto da menina, e não tão menos bacana que o menino, é muito legal, muito bacana mesmo. Agora a gente está vivendo um outro mundo, porque em casa só tinha super-herói e caminhão, super-herói e caminhão e carrinho. Hoje, está começando devagar a entrar uma boneca, uma panela, então, daqui a pouco a casa vai estar uma verdadeira bagunça, mas está sendo uma delícia. Os dois, assim, eu não consigo te dizer uma diferença ainda do que é um para com o outro. É a mesma emoção, eu acho. Primeiro, antes de ter a Luísa, eu achava, nossa, será que eu vou conseguir amar, que nem eu amo o Miguel? Mas daí você vê que você consegue multiplicar o amor e amar ainda mais os dois. É muito legal, é uma sensação indescritível. O Miguel é moleque, né, cara? Ele é goceirão, tem que tomar cuidado ali, porque o carinho dele já pode até machucar o nenê. Mas não que ele não faça, ele chega junto. Ele tem aqueles ciúmes da irmã dele, se alguém chegar perto da irmã dele, ele fala, essa é minha irmã. Beija, brinca, está sempre ali, ele aceitou muito bem, né? Cada dia a gente aprende uma coisa nova com os dois e é muito gratificante. A Luísa é uma fofa. Ela dá risada pra todo mundo. Toda vez que eu chego em casa, é coisa muito bacana, assim, de se ver. Ela larga qualquer brinquedo que ela está na mão e vem gatinhando com aquele sorriso. Faz com que todo o estresse que você passou durante o dia a dia, na rua, trabalha, essas coisas, acaba caindo ali. Você chega, ela já vem correndo, ela quer te dar um abraço, ela quer vir no seu colo. Ela dá tchau pra todo mundo, todo mundo. Ela é uma fofa. Assim, é muito sincero, sabe? Ela realmente ficou feliz em te ver, ficou feliz quando você chega em casa. É muito gostoso. É cansativo, mas é muito gostoso. Eu deveria congelar ela numa redoma de vidro pra ter ela só pra mim. A meu amor pela Luísa é exatamente igual, sem pôr e tirar pelo Miguel. A gente parece que tem um pedaço pra fora, sabe? Ah, cara, o amor que a gente tem pelos filhos, acho que é um negócio que dificilmente se explica pra quem ainda não tem um filho ou uma filha. É um negócio totalmente diferente do que você possa imaginar. É um negócio que eu nunca imaginei sentir. Não tem dinheiro, não tem situações, não tem nada que explique ou que pague o amor que você sente por um filho. Não tem como explicar o sentimento. É só você ter um filho. Ser pai é muito mais fácil. Ser pai, sem dúvida, o futebol continua duas vezes na semana, os treinos também continuam duas vezes na semana. É super fácil ser pai, assim. Não, brincadeira. O André é um pai super presente, é um paizão. Divide, acorda comigo à noite. O pai, nota 10, eu tô muito feliz pelas crianças de ter você com o pai. Ela também é uma excelente mãe. Acho que a gente, nesse ponto, a gente combina bem. É muito legal mesmo, né? Esse negócio, assim, é muito bacana, muito sincero. Filha, você foi um sonho pra gente. A gente sempre quis vir uma princesinha. E você veio pra completar nossa família. Que você foi muito esperada pelo papai, pela mamãe, pelo Miguel. Que a gente te ama muito e a gente vai estar sempre aqui pra o que você precisar a vida inteira. Você foi planejada, sim. Não sabíamos que ia ser menina ou menino, mas Deus nos presenteou com você. Não só por ser menina, mas por ser você. Por você ser uma pessoinha que, desde o início, já encanta todos os lugares no qual você passa. O dia a dia com você é muito mais bacana. Pode até ser hipocrisia, mas eu tenho prazer de ir lá, dar a sua mamadeirinha na noite, muitas vezes cansado. Agradeço a Deus por poder fazer isso. Sei que você precisa da gente. Então, gostaria que você crescesse. Se fosse uma garotinha muito bacana, como a gente já tá vendo que você é. A gente gosta muito, ama muito você. E estamos super felizes por alcançar já o seu primeiro aninho. Que algum dia, quando você vê essa filmagem, você sabe que tudo que tá sendo feito pra você é de muito esforço. Muito carinho. Muito carinho. Muito amor. E pra que seja possível isso acontecer. Então, muito obrigado por estar junto com a gente. A gente ama muito você. Grande beijo. Que venham mais festas. Beijo. Beijo.